Meio agarrado, normal Eu nem sei que dia da semana é hoje Quarta Tá perdido Tá vendo tanta pedrada É assim mesmo É correria né Quem falar que tá fácil tá mentindo Tá saindo caro o amor né Oi Rapaz Pior que A fumaceira aí do churrasco da picanha Rapaz Não tem jeito Rapaz é sempre É sempre no nosso rabo Você vê que aumentaram o imposto Imposto que foi tirado e eles colocaram de novo E não tá É A mídia é suja rapaz A mídia é comprada Ainda bem que a gente ainda pode ter rede social aí pode escolher o que a gente É É Porque já tão querendo já É Amanhã você que é Hugo vai declarador aí você já vai procurar a conta bancária Aham O arco vai passar direto pra eles É igual o imposto de renda pô Ele sabe quanto você... Ele sabe tudo Ele sabe o quanto você recebe tudo Só que eles querem que você declare São sábios Eles querem que você erre pra você pagar muito Aham Entendeu? O sadismo deles vem assim É fogo É arrumar a arapuca e deixar você cair Você cai É É É igual de trânsito pô Ele distorce pra você passar em velocidade alta Aham O equipamento que eles botam ali pra você cair Apagar o equipamento Exatamente Esse dinheiro que junta Ele é meio que não é declarado Pode fazer o que quiser com esse dinheiro É Na verdade não tem uma finalidade Ah Dinheiro de multa é pra tal coisa Não É dinheiro que entrou em caixa e Vai pra onde eles quiserem Se for sair da zero Mano A mochila tá um pouco pesada Um pouco mesmo Bem pesada Se for sair do zero Sai um pouquinho devagar Senão você me joga pra trás Não Beleza O Esse negócio é fogo, cara É Antigamente aqui no estado mesmo Eles ficavam com Tipo assim Quando o caixa tava baixo Eles começavam a botar Desculpa Pra poder montar É Fazer Fazer a fiscalização E botar uma blitz A torta e direito Pra tudo quanto é lado Dentro de barra e tal Pegar tudo Pra 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 dar caixa É Pra dar caixa Você viu Que lá De que fizeram isso aí Fizeram tanto Ficou tanto carro e moto Lá Que tiveram que Dar um jeito lá Ficou feio, cara Não tinha nem espaço É Aqui em Tropical Tinha um pátio, velho Que tinha 3, 4 carros Empilhados Um em cima do outro Assim Tanto carro que tinha Aí agora eles deram Uma segurada Agora não tá Daquele jeito mais não A moto saiu Da um truco Da zero Aham Na inércia A gente tá na zero Não, eu senti a moto Querendo até empinar Que eu falei Caralho Tipo assim Essa moto Realmente o banco de entrada É mais alto Só que essa aqui Deve ser alta Só que no centro Fizer, ela tá fazendo assim Assim Pra trás Assim Ela em bica Aí parece que eu tô caindo Véi Em vez de ficar assim Ela tá assim A parte de trás Aqui Ela tá assim Pra baixo mesmo já Saiu mesmo Não dá para agora Saiu do zero Tocou bem Deu cair da bola Agora saiu da zero Caralho Caralho O sinal A bicho que mata É isso aí Esse sinal aqui Não vai se imunizar Nem esse Nem esse Nem o de lá Quando a gente descer aqui O de lá tá fechado Não, mas eu já fiz Não adianta muito não É Aham Você pega aberto É Nossa, a engenharia A engenharia de trânsito Aqui na serra É toda louca Aí quando você passa Aí quando você passa De lá E entra pra direita Lá de lado Aquela paralela Ela tá sincronizada É, lá você passa de boa Agora essa aqui Parece que eles fazem De propósito É É Que é boa Você sai de lá mesmo Porque você sai muito rápido Não pega não Já fiz isso aí Você chega aqui Igual um palhaço Tem que frear Igual um doido Aqui ó Pra não Não dar merda Pessoal rapaz Ô Miguel aqui Eu espero aqui Ah, mas aqui não adianta não Porque você pega a gente Cruzando aqui Ô Miguel aqui ó A gente pode realmente fazer isso Pega aqui Miguel aqui Espera o carro aqui Aham Aham O que é isso cara Os caras clamam pelo Tá foda Mas se você manter Mesmo se você manter 80km por hora Você não consegue chegar Antes de você Não pega não Na minha cabeça Não existe nenhuma via Que realmente Preciso Fazer isso acontecer Entendeu Rapaz Não sei se eles querem Que o cara Acelere de lá pra cá É Não é vazio No plano de acidente O cara vê também A aberta Que o cara vai Aham Não sei qual é a lógica Eu vi o acidente Eu vou te sentir que já Veio O cara morreu Na hora Tá doido Tá doido Avançou o sinal O cara conseguiu fazer o que O cara conseguiu O cara tava nessa bomba Que tava vindo Quando ele desceu lá Ele perdeu o controle O cara conseguiu Na calçada Nossa Do outro lado A mulher do carro Pegou a equipe frente Tá doido Deus é mais A mulher do carro Ele teve culpa O cara atravessou Pro outro lado Da rua O cara conseguiu subir A calçar O trofeiro Aham Você pega aqui E depois vai reto Ah aqui Não vira Não vira Depois quando vai virar Você não vira Aqui? Você tá falando É Você vai ver que é secundizado Ah tá Essa via aqui Ela é muito estreita Passa ônibus também Ah não É porque tava mandando fazer Pela 010 010 Eu já fui vindo pela 010 Eu nem vou mais Ali é outro que agarra Parece que tem muito caminhão Cobra né Aham Os caras entram ali Mano Não sei o que vocês encontram ali Aquelas coisas que viram ali Aham Eles quebram a bola embaixo Em cima Eles travam ali Às vezes Não, bota o ferro Tem que passar por cima Da calçada Pra fazer sair Aí de moto Carai Eu já fui pro tudo que você imagina Eu fui pela Pelo extra bom ali Pela Laranjeira Aham Aqui é o lugar mais seguro Que eu vi Você vai reto Toda vida Abre isso aqui Você vai toda vida Tem que não pegar o sinal Que é aberto no começo Não, mas vai abrir Mas não Aí ó Você pega ali Você pega e vai direto Você vai ver que não vai abrir Aham Aqui o cara vai direto É o que eu tô ligado Vai lá no final E quando você virar Você vai ter que entrar na rua Faz Aham Tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Como é que é Eu fui a pista A minha cabeça pra baixo Mesmo que pareça entre aspas Você tá trabalhando mais Mas é pouca coisa Tem uma rua pra outra Você vai pegar o sinal Aberto de lá A questão é o risco também Aham Aqui não tem risco nenhum Se você andar no meio Nossa, o cara aqui deve passar por cima de você Porque aqui é bem amplo É, porra Não, aqui é tranquilo Vai ser um tiro mais de boa E o cara anda de boa O cara anda de boa E é isso Ele tá entrando lá Tá aberto Olha como é que tá agarrado pra lá Pra lá é fogo, cara É, tá de boa Não, não sei o que tá agarrado Tá agarrado pra um dia de boa Caramba O cara vai ser É, a rica é secundizada Essa parte Aham Aqui é o diazinho Que é paralelo É muito estreito É, e é ônibus também É ruim pra caramba Uma vez que eu fiz nela Tinha muito ônibus E o pessoal estaciona na portada Aham A época tem motor, a leve da motoria é ali É, eu tô ligado Se você tá enche o quanto meia roda Você vai andar Você não consegue andar, porra É gravado Aqui é sincronizado até aqui, quase Vim aqui Cara ninguém, o cara vale Pô, milagre não tem trânsito aqui hoje, velho Milagre não tem trânsito Já peguei agarrado ali atrás, ó Pra entrar pra cá, ó Ficou encrenca É, o negócio é não acelerar Se acelerar você fica parando Aí é bobeira Agora aquele ônibus que você falou De laranjeiras lá Não tem lógica não A única lógica é acelerar o cara O cara não acelerar Pra o cara não passar direto Os sinais Só pode Ele é direto nesse o senhor de verda E aí